Rio Grande do Sul Eu sei que vou viver ao lado seu Por toda a minha história Mesmo que marcada pela dor E pelo medo Eu sei que vou viver todas as manhãs Ao lado teu Por toda a minha vida Mesmo que entristecida Pela violência e pelo ódio Por cada coisa ruim Porque coisa ruim vai embora logo E desta canção eu prometo amar-te Como minha moça mais bonita Monger é mais bonita Pela violência e pelo ódio Com a roupa que vem